Pessoal, aqui me fala o Eide do canal EcoClay Mais um vídeo aí para os amantes da natureza Hoje eu estou aqui com uma árvore do famoso pau-brasil Então eu ganhei essa árvore muito pequenininha E eu estou almejando futuramente fazer um bonsai com ela Aí o que eu trouxe para vocês aqui? Uma técnica que eu aprendi É fazer ela ramificar mais galhos Ela era uma planta reta Só que eu quero mais galhos para poder fazer um bonsai Porque essas plantas ao Brasil, IP, são plantas que crescem demais E não fica legal para fazer bonsai Mas aí eu aprendi a técnica Foi até com um vídeo de um senhor japonês aí Eu esqueci o nome dele agora Depois eu vou estar falando em outro vídeo o nome dele Vale a pena falar Ele ensinou a gente a tirar um anel aqui Presta atenção, um anel aqui na casca Ele ensinou, você tira um anel Quando você tem um arvoredo assim, que cresce muito Um anel fininho E aí a planta vai lançar galhos embaixo desse anel Certo? Aí você, futuramente, você corta aqui Nessa junção aqui Você corta Trata aqui com uma pasta Para poder a planta não proteger o caule E a partir daqui vai ter uma árvore Partindo de duas ramificações Mas o que eu quero dizer Essa parte de cima Eu terei que cortar futuramente Mas eu não quero perder Então eu vou ensinar vocês hoje Quero ser bem breve para o vídeo ficar pequeno A fazer uma alporquia Que é enraizar essa parte aqui do galho Para poder a gente não perder essa parte todinha aqui de cima Está muito bonito Muita saúde Os galhos estão tudo novinho, crescendo Então eu vou ensinar vocês hoje A fazer uma alporquia dessa parte aqui Vamos lá Para ser breve Você pega aqui um espaço de um dedo Um espaçamento de um dedo E aí Com muito cuidado Vocês tem que tirar Tem que tirar aqui Mais ou menos um ou dois dedos Assim de espaço Dedo meia Então pessoal Para quem não sabe Essa técnica é chamada de alporquia Você tem que tirar toda a casca Esse espaçamento aqui de um dedo e meio Mais ou menos De largura Tem que tirar toda a casquinha dela Bem tiradinha Serve tanto para essas É Plantas de grande porte Como para frutífera menor Tanto faz O processo é o mesmo Aí tem que tirar bem A casquinha aqui Deixar bem lisinha Porque qual é a técnica Para quem não conhece A técnica é o seguinte A árvore aqui Ela vem buscar a seiva Pela casca Ela vai achar uma interrupção Então ela vai ser forçada A lançar raízes Nesse espaçamento Para poder A partir daqui Ela ter Puxando os seus nutrientes Para cima Então Para a sua copa Então O que eu estou fazendo aqui Estou fazendo essa técnica Para não perder Essa parte de cima Futuramente Eu vou Futuramente Ela raizou aqui Eu vou cortá-la aqui Vou plantar Essa aqui Em um novo vaso É uma nova planta Um clone dessa aqui E aqui eu vou cortar E vou começar a trabalhar Ela aqui Para ser um bonsai Futuramente Limpar bem limpo Limpar bem limpinho Importante tirar Toda a casquinha Aí o que eu estou usando aqui Pessoal Estou usando aqui Um hormônio Que eu adquiri Num horto É uma colherzinha De café De chá Para meio litro Para um litro d'água É um hormônio Que eu comprei Particularmente Eu não testei E ainda vou testar Nessa planta Eu sempre usei Benerva Tem até uns vídeos Falando sobre a Benerva Que é um Remédio de pessoas Gente É Esse aqui é um musgo esfagno Que eu comprei também Num horto Um musgo Que é muito bom Para fazer esse tipo De procedimento Você compra no horto O que eu vou fazer Eu vou É Molhar bem Esse Esse musgo No hormônio Esse hormônio Que eu adquiri Vamos agredar aqui Bem Encharcar bem O hormônio Bem encharcadinho Não tem nem um cheiro Muito bom Esse hormônio Mas Dá para levar Aí você vai fazer Aqui um envolco Nesta parte Né Nessa parte A gente abriu uma incisão Tá vendo? Vai abrir aqui Você vai pegar aqui E vai fazer Né Tem que ter hormônio Para o que não tiver hormônio É mais difícil De acontecer Aí você pega Eu peguei um saco Desse de lixo Preto Né Faço sempre assim É bom Você vai cortar ele Assim Fazer uma tira Você vai enrolar Aqui ó Apertado Tem que ficar apertado Pessoal Tá Não pode deixar frouxo Não pode entrar água Aqui A água que vai ter aqui É só mesmo O hormônio Que nós Envolvemos Nesse músculo Aí você vai aqui ó Enrola cuidadosamente Tá De maneira aqui Fique bem preso Em volta da Do Do Tronco da planta Então pessoal Aqui Arruma um jeitinho Aqui Para você amarrar Aqui ó Fica amarradinho Você enrola Todinha Amarra Aí é questão de paciência Tá galera Tem que esperar aí Uns três meses Quatro meses Tá Ela está enraizada Másicamente eu já fiz Com Graviola Deu certo Até plantada Linha muda Plantei no chão Então vou Para o Brasil Primeira vez que estou fazendo Aí Quando eu for abrir Vou fazer um outro vídeo Para mostrar para vocês O resultado Tá Vou deixar ela quietinha aqui Né A tendência é ela enraizar aqui Tá Então eu vou Quando tiver tudo pronto Eu vou mostrar para vocês O resultado final Tá É isso aí Mais um vídeo Espero que eu tenha Dado algumas dicas Qualquer coisinha Pode deixar a pergunta Deixa aí o seu gostei Seu joinha Se inscreva no canal É isso aí O canal está começando Estou postando ainda poucos vídeos Mas Futuramente Terá mais vídeos aí Com curiosidades Coisas interessantes Aspeis da natureza Tá bom Um abraço Valeu Obrigado a todos Deus abençoe